Tem 35, processo 48.500, 44.84, 2001, 14. A atração da capacidade instalada da UTE Fortaleza, otorgada a empresa... Não, e o 30... Ah, desculpa, tá certo, Fred, pô. Otorgada a empresa central geradora termoelétrica Fortaleza S.A. por meio da resolução 433 de 2011, 2001. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Isso aqui, na semana passada, era um voto bem mais simples, que se tornou coisa mais complicada, mais compreensível. Por meio da resolução 433 de 2001 e do despacho 73 de 2002, a UTE Fortaleza foi autorizada a central geradora termoelétrica Fortaleza S.A. no regime de produção independente, com 346.630 kW de potência instalada. Observe que, pela resolução 433, era 356 e esse despacho, aí adiante, que autorizou a alteração para 346.630. Em 25 de 5 de 2011, por meio de memorando, a FG manifestou-se quanto à necessidade de regularização da potência instalada dessa usina. Em 14 de 10, a SCG fez análise do assunto e concluiu o favoramento para a emissão do auto-utilizativo. Em 15 de 7, o processo foi amendo distribuído. Função de representação apresentada no TCU, tramita naquela corte um processo sobre a capacidade instalada da UTE Fortaleza, que, segundo a denúncia, teria irregularidade. A menina de resolução foi cancelada pela Procuradoria-Geral e ao relatório. Procuradoria. A Procuradoria proferiu um parecer anteriormente aqui no processo, que é o parecer nº 702 de 2010. Nesse parecer, a Procuradoria afirma que o despacho nº 73, mencionado no relatório, ele padece de vício de ilegalidade do que pertine ao motivo e também se contraivado de nulidade por inobservância dos ditames inerentes ao procedimento. Após reanálise do tema, por solicitação do diretor-relator, eu chego à conclusão diversa e vou fazer um breve registro. A Procuradoria, a partir do pressuposto de que o que houve teria sido uma repotenciação, mas, na verdade, o que houve foi uma alteração de característica técnica, uma correção da característica técnica no ato autorizativo, em acordo com a capacidade das máquinas, da placa das máquinas, conforme constava da placa das máquinas. Então, eu penso que não é o caso de aplicação do artigo 6º da Resolução nº 407, de 2001 ou 2000, mas sim do artigo 3º, que fala o seguinte, que a potência instalada de uma central geradora é definida em números inteiros pelo somatório das potências elétricas ativas nominais das unidades geradoras da central. Então, o ato autorizativo deve refletir exatamente o somatório das potências elétricas. Assim, aqui, não há o que se falar em seguir o procedimento de repotenciação. Então, por essa razão, eu afasto a ilegalidade que foi levantada aqui no parecer da Procuradoria e atribuo a conclusão que chegou à Procuradoria anteriormente a um erro na configuração do fenômeno que estava acontecendo, que era uma correção e não uma repotenciação. Eu acho que o momento também, naquela época, no meio de um racionamento, também explica, mas isso vai ficar claro aqui no voto. Trata-se da alteração da capacidade de salado da UTEA Fortaleza, originalmente construída por dois tubos geradores de ciclo gás de 111.860 kW para cada, e por um tubo gerador de ciclo a vapor de 112.910 kW, totalizando 346.630. Mas, como eu já disse, o grande questionamento do TCU é a mudança de 356 para 346. Em dezembro de 2010, o empreendedor realizou o teste de ensaio da UTEA Fortaleza por determinação da SFG em atendimento a termos de notificação aí listado. A superintendência analisou os dados encaminhados pelo relatório técnico, acatando as informações da empresa. Dessa forma, o empreendimento passará a ser construído por dois tubos geradores, passará não, já é, né? Dois tubos geradores de ciclo de gás, um de 160.917 kW e outro de 107.997 kW, e por um tubo gerador de ciclo a vapor de 110.687 kW, o que totaliza 326.601 kW de potência, mantendo-se o ciclo combinado. Ou seja, não é nem 356, nem 346, menos ainda, 326. A regularização submetida à aprovação não afasta o disposto no marco legal, disciplinado pela Resolução 420 de 2010. Por essa razão, a SFG determinou que a empresa encaminhasse, em complementação aos testes de ensaio previamente aprovados, os dados de geração devidamente homologados pela CCE, para que os valores de potencialidade e potencial livre do consultório do relatório técnico mencionado sejam considerados para validação e registro na ANEL. Quanto ao processo em trânsito no TCU, o mesmo trata de dois temas, sendo um deles a possível irregularidade associada à potência instalada da UTE Fortaleza, e o outro, também sob a mesma UTE, mas outra, né? Envolve aspectos relacionados à comercialização de energia, que não será aqui tratado. Embora eu também tenha opinião sobre ele, mas vou apresentar depois, para nós não manifestarmos junto ao TCU, porque também aquele outro caso está equivocado. Primeiro caso, o item 117 do TCE, TCE é uma sigla que eu não sei muito bem o que significa, que é a sigla das notas técnicas lá do TCU, né? O TCE acima, que é o do TCU, faz a seguinte afirmação. O contrato entre a CGTF, a CGTF é a dona da Termo Fortaleza, e a COELS foi firmada com um valor normativo de R$ 106,40 por MWh. Entretanto, esse valor está em desacordo com o artigo 1º da Resolução 256-2001, que estabeleceu o VN 9106 por MWh, para usinas com capacidade instalada acima de 350 MW, como é o caso da CGTF. Isso é o que diz o TCU. Destaque-se que, de fato, conforme os testes realizados, como eu já disse antes, a UTE possui 326.601 kW de potência. A afirmação do TCU, pelo que consta do processo que lá tramita, decorre de um fato e de um equívoco. O fato, a divergência entre o ato de outorga original, que é a Resolução 433 de 10 de 2001, e o VN aplicado, e o equívoco e ilegalidade dos atos da CG, que é o parecer 21 de 2002, e o despacho 73 também de 2002, que modificaram para menor a potência da usina. Chamei de fato, porque é mesmo um fato a divergência, que é explicado mais adiante, mas não é verdade que os atos praticados pela CG foram ilegais ou viciados. A UTE foi otorgada com uma potência de 356,50 MW, situação em que o VN seria de R$ 91,06 por MWh, mas a COELSA, em 30 de 10 de 2011, se vocês prestarem atenção na data de outorga, vai ver que era de 19 de 10, essa solicitação da COELSA é de 30 de 10. Portanto, 11 dias depois da outorga, encaminhou correspondência à CG, em que solicitou reconsideração da capacidade instalada. A SRG, em resposta, informou que a mudança só ocorreria quando o do comensamento de teste da usina, que se daria no final de 2003. Era a data prevista para a entrada de operação da usina. A SCG recebeu da SCG, copia da resposta da COELSA, e com base no parecer técnico 21, emitiu o despacho 73,19 de 2, que alterou a capacidade instalada da usina. Porém, segundo a denúncia, o TCU se manifestou depois de uma denúncia, a SCG não poderia emitir tal despacho, segundo a denúncia. Por esse motivo, em 1º de 6 de 2010, depois da representação ao TCU, a Procuradoria afirmou, aí no parecer 702, que o Procurador-Geral Substituto já fez referência, que o despacho 73,2002, foi emanado com vício de motivo, razão pela qual pode-se afirmar que o mesmo encontra-se eivado de nulidade. Chamou a atenção o fato de o parecer técnico 21 da SCG ter sido citado apenas como número, tanto pelo TCU, como a própria Procuradoria, sem maior preocupação com o fato de que o mesmo resumiu os acontecimentos, inclusive descrevendo reuniões realizadas. um parecer muito simples, feito pelo engenheiro João de Deus, que já está aposentado da ANEL. Além disso, a afirmação contida no item 43 do parecer da Procuradoria de que a SCGTF requereu de forma genérica a repotenciação da central geradora se sua responsabilidade se sua responsabilidade a fim de adequar o ato autorizativo aos equipamentos adquiridos, bem como adequar-se ao VN mais favorável. No meu entender, esta afirmação da Procuradoria está sustentada sob premissas incorretas, ainda assim, foi bastante usada pelo TCU. Vê que a Procuradoria utiliza a palavra repotenciação e a partir do momento que assume que é uma repotenciação, de fato, não tem como fazer de outra maneira. Proposta, o próprio superintendente da SCG, na época, também usou o termo repotenciação, não sei porquê. Com base em que a Procuradoria chegou a essa conclusão? Primeiro, a Procuradoria fez uma leitura, a meu ver, apressada, do artigo 6 da Resolução 407 de 2000. Aliás, essa resolução não ajuda muito a redação dela. Na leitura do capítulo e dos três parágrafos do artigo 6 de esta resolução, se verifica que a regularização da capacidade instalada depende da efetiva implantação da central geradora. Isso é o que diz o artigo 6. Isso porque a regularização ocorre nos casos em que, efetivamente, mediante medição, verifica-se que a capacidade instalada é diversa daquela fixada na ordem autóloga. É o que se colhe da expressão medida nos bornes da conexão do gerador da unidade geradora operando em regime de contínuo, a qual consta do artigo 6 da norma transcrita a seguir. Isso é o que diz a Procuradoria. Aí eu transcrevi aqui o artigo 6 e vou ler. Nas centrais geradoras em que a diferença de potência elétrica ativa máxima, medida nos bornes de conexão do gerador e a potência estará definida de acordo com o artigo 2, seja por motivos climados, repotenciação, distorções técnicas ocorridas durante a aquisição do equipamento, aí tem outros, essa deverá ser formalmente declarada justificada a anel para fim de regularização. Este é o capítulo do artigo. O que significa repotenciação? Digitei o vocábulo no Google e apareceram diversos conceitos todos semelhantes, não poderia ser diferente, pois é uma definição elementar em qualquer tipo de engenharia. Optei por utilizar apenas o que encontrei no documento oficial, a que encontrei, que é a nota técnica 3 de 2008 da EPE. Logo nas primeiras linhas dessa nota técnica, consta que diversos estudos têm apontado os benefícios como segurança e confiabilidade da vissão de energia elétrica podem ser conseguidos por meio de repotenciação e modernização de antigas usinas hidrelétricas. Ou seja, aliás, eu sou relator de um processo aqui na ANEL que trata de repotenciação e a ideia que foi colocada em audiência pública é que essa repotenciação seja paga com encargo do serviço de sistema. Só para usinas que já existem, parece que elas têm que ter mais de 20 anos, se não me engano. Ou seja, repotenciação tem a ver com algo que já existe e é um termo somente utilizado para aumento de potência, jamais para redução. Na mesma página do Google tem diversos outros detalhes como diversos tipos de repotenciação. E essa é mínima, quando aumenta 2,5%. Leve, quando aumenta 10%. pesada quando ultrapassa de 20%. Agora tem outro termo lá no capto que é distorções técnicas ocorridas durante a aquisição dos equipamentos de geração. O que significa? Significa que entre um estudo preliminar da usina e a efetiva aquisição dos equipamentos a ser instalado, diversas características podem ser atualizadas que podem alterar a potência. Além disso, o empreendedor não tem o direito de construir sem que seja autorizado pelo ANEL um empreendimento diferente daquele que foi otorgado. quando isso acontece, a fiscalização emite um alto de infração que contempla, inclusive, determinação para regularização da capacidade de salada conforme prevê o inciso 5º do artigo 5º da resolução 63 de 2004. Consultei a página da ANEL na internet e de lá extraí um conjunto de resoluções que altera a potência de usinas para fim de regularização antes mesmo de a usina ser comissionada. Veio que é a primeira de outubro de 2001. Esse meio de outubro de 2001 foi danado, aconteceu um monte de coisa e é uma usina térmica. Aí eu listei outras, tem várias, nós já fizemos isso mais de 50 vezes. É o normal na ANEL, por isso não compreendi o fundamento da nossa procuradoria. A proposta, o pleito dessa GTF, se fosse novamente feito, utilizado a terminologia correta, seu pedido seria denominado de alteração de características técnicas, tema corriqueiro no âmbito da agência, especialmente para usina decorrente de leilão. Naquela época não existia esse termo na resolução não. Aliás, não tem até hoje. Tem só nos editais de leilão. Para que os argumentos da procuradoria e do TCU estivessem corretos, a alteração só poderia ser feita depois do comissionamento que é o caso da repotenciação. Portanto, estaríamos diante do ineto e estranho caso de repotenciação para reduzir a potência que não é aceitável. É bem verdade que a resolução 407 não ajuda muito a redação dela, pois seu capta é geral, fala lá naquele negócio que é mudança em função da aquisição do fornecedor, mas os parágrafos se preocupam apenas com a repotenciação, o que fez a procuradoria tratar a repotenciação e alteração de características técnicas, a partir das mesmas premissas. A redação da resolução está horrorosa e só foi modificada em 2010, se não me engano, com a resolução 420. Segundo ponto abordado pela procuradoria, consistiu em verificar o atendimento à resolução 102 de 99. A confusão, infelizmente, foi ainda maior. Como assumiu que se tratava de uma repotenciação, a procuradoria autorizou como argumento o artigo 5º da norma, que diz o seguinte, autorização para implantação, ampliação ou repotenciação de centralizador e termalagem, deverá ser solicitada a anel mediante requerimento ocupado de relatório contendo os seguintes requisitos. Aí tem uma lista de requisitos, que para o caso aqui específico, ele só vale para a implantação, porque não era nem ampliação nem repotenciação. Mas como a procuradoria assumiu, esse aqui foi o principal erro, que era uma repotenciação, ela diz, olha, não foi motivado aquele despacho porque não apresentou aquela lista de documentos. Sucede que a usina já estava recentemente autorizada, portanto, encaminhou os documentos para tal, que é a lista de A a J, e não se tratava nem de ampliação nem de repotenciação, mas sim de uma alteração de características, cujo documento, apesar de não previsto na norma, devem ser mesmo as especificações do fabricante que estavam em inglês. O parecer técnico é que coloca esses mesmos itens lá do fabricante em português e ainda analisa, apesar de ser um parecer muito curto. A norma, pelo que vejo, é omissa contra a alteração de características técnicas como é até os dias atuais, mas nem por isso a ANEL tem deixado de fazer tais alterações. Em outras palavras, ao contrário do que diz a procuradoria no item 41 do seu parecer, o artigo 5º da aludida resolução não trata de alteração de características técnicas, mas de repotenciação é que a procuradoria até usa o tema alteração de características técnicas, mas procura enquadrar num artigo que trata de repotenciação. Nesse contexto, também ao contrário do que diz a procuradoria, no que é seguida pelo TCU, os alusos administrativos praticados pela SCG não foram evados de vício de legalidade, nem a SCG deixou de cumprir o rito do artigo 5º da resolução 102 de 99, dado que o rito ali previsto não trata de alteração de características técnicas. ou seja, a divergência entre o lado de autógrafo tem sim explicação e está dentro da normalidade. Além disso, o despacho 73 da SCG não teria provocado qualquer erro de fato, pois a capacidade instalada final, como constatado pela SFG, é até menor do que aquela constante do tal documento. Ainda assim, também não tenho dúvida que não tiramos nota 10 nesse caso. Listei acima sete resoluções da ANEL que autorizaram a mudança da capacidade de instalada de usinas antes das mesmas entrarem em comissionamento. A primeira é de 2001, logo anterior ao caso CGTF, e a segunda é de 2002. As duas decorrem de atos de fiscalização, que constatou que as usinas em construção eram diferentes do que estavam na autógrafo. Aí a fiscalização mandou regularizar. Aliás, o termo utilizado é regularizar. Na segunda, a exemplo da CGTF, a alteração consistiu em uma redução de potência instalada. para as demais compreendidas entre 2005 e 2008, as alterações foram a pedido do empreendedor. O Bessar é que elas resultaram de reunião da diretoria, por isso são resoluções, mesmo que o superintendente da CGT tivesse competência para autorizar a mudança de potência, como fez para o caso da CGTF. A vantagem de fazer via diretoria é que o processo, mesmo antes, quando a reunião não era um público, fica mais transparente e passa pelo escrutínio de mais de uma pessoa, que no caso são os cinco diretores, deixando de ser uma decisão monocrática. Mas como eu acho que estava no meio de um racionamento e era uma usina grande que resolvia um problemão. Ademais, e acho que isso explica a dureza, apesar dos equívocos dos documentos do TCU. O documento do TCU, a nota técnica é muito dura contra a ANEL. A empresa poderia ter se utilizado da mudança da regra do VN para obter vantagem, mas isso seria apenas uma desconfiança, com efeito. A resolução 256, que trata do VN, é de 2 de 7 de 2001. A resolução 433, que autorizou a UTE Fortaleza com 356,5 megawatts, é de 19 de 10. A empresa pediu a Autoga em maio também de 2001. Isso é tudo período muito curto. O requerimento de alteração de potência foi formulado em 30 de 10 e a usina entrou em operação no final de 2003. Logo, entre o pedido de mudança de capacidade instalada e a entrada de operação, teria se passado cerca de 26 meses. Pela resolução 433, a montagem eletromecana começaria em 26 de 9 de 2002, portanto, oito meses depois da Autoga. Para levar vantagem com a alteração, a empresa deveria já ter contratado um equipamento com 356,50 megawatts de capacidade e, em curtíssimo espaço de tempo, conseguir com o fabricante uma redução de 30 megawatts, o que, na minha compreensão, seria impraticável. Naquela época, com o Brasil em pleno racionamento e com o fim recente dos elevados cortes de carga na Califórnia, que teve o racionamento entre 99 e 2000, havia grande demanda por equipamento de geração, sendo quase impossível que fosse praticada mudança tão relevante em tão curto espaço de tempo. Uma coisa importante, a resolução 256 de 2000, que é a primeira que tem VN para a térmica elétrica a gás, quando ela tratou disso, já apresentou dois VNs, um para a térmica acima de 350, que era menor, e outro para a térmica abaixo de 350. Em suma, o despacho 73 de 2002 foi motivado, apesar de não exaustivo, para ser técnico, não foi tão exaustivo, e não decorreu ou ocasionou qualquer ilegalidade. Além disso, de fato, a potência real da UTE é bem menor do que aquela originalmente otorgada. Destaco por oportuno, que tal usina possui contrato de venda de energia com distribuidora, que podem ser afetados pela redução da capacidade de salada, se essa tiver repercussão na garantia física da usina. Nesse sentido, cabe a SEM e a SRG verificar as consequências para a distribuidora da medida que é submetida à aprovação. Obviamente, a decisão aqui encaminhada de forma alguma pode resultar em aumento de custos para os consumidores e as distribuidoras eventualmente afetados. Como vai reduzir a potência, o Ministério tem que recalcular a garantia física. Aí eu não sei se tem que dar direito da empresa se defender, se isso vai ser retroativo, se vai ser de agora em diante. Isso é em outro processo que eu não procurei mexer com isso agora. Aliás, só mexi com essa parte relativa ao TCU, porque o auditor interno da ANEL, aliás, da maneira muito precisa e espontânea, me alertou quanto a esse outro processo lá do TCU. Do exposto, com base no documento constante do processo, volto por aprovar a emissão de resolução utilizativa, que altera a capacidade instalada da UTE Termo Fortaleza de 346,630 kW para 326,601 kW, determinar a SEM que a SEM em um prazo de 90 dias instrua o processo de administrativa para, se necessário, regularizar a UTE em termos da regra de comercialização e de seus contratos. Eu acho que não precisa daqui convalidar o despacho, porque não tinha qualquer ilegalidade, aí quando discutir veremos isso. É o voto. Em discussão, eu só sugiro, não sei o que lhe parece ao doutor Luiz Eduardo, que talvez aquela questão lá do parecer, ainda que tenha sido aqui feita a manifestação na sessão, nesta reunião, talvez fosse o caso de pedir uma manifestação formal da Procuradoria, que ela talvez aí pudesse sustentar lá, vamos dizer assim, a nova posição. Isso fica, tem a vontade de ficar junto ao processo, porque aí qualquer consulta que venha a ser feita tem a história mais completa. eu acho que valeria a pena fazer isso. Aliás, o documento principal para o técnico do TCU, para esse item lá da discussão, tem duas, é o parecer da Procuradoria. Eles nem olham muito a nota técnica da SEM e da SRG. Pois é, inclusive, seria o caso da gente, com a brevidade que for possível, tendo esse novo parecer, complementar a informação para o TCU, que de alguma maneira ele pode estar tomando como base esse parecer anterior e se ele vai ser reformado, acho que é relevante oportunizar o TCU a, enfim, levar em consideração o seu novo parecer, não é, Luiz? Então, aí você faria isso, não é? Claro, claro. Ou seja, é incluir um item aqui no dispositivo que já está fundamentado para a Procuradoria revisar o seu parecer. Porque à luz dos novos argumentos que você traz no próprio relatório ela possa reavaliar aquele parecer emitido, não é, Luiz? Para ver se cabe. Como o Dr. Luiz já antecipou aqui, ele entende que cabe, sim, reformar aquela posição lá da Procuradoria. É, na realidade, para a Procuradoria consignar por escrito a manifestação que fez aqui na sessão. Beleza. E aí a gente já orienta lá a auditoria para complementar a instrução do processo lá junto ao Tessua. Juntando, eu acho que é relevante tanto esse seu voto aqui, como o parecer da Procuradoria. Ok. Em votação. Voto com o relator. Eu também voto com o relator e proclamo, então, que o doutor decidiu por aprovar a emissão de resolução autorizativa que altera a capacidade instalada da UTE Fortaleza de 346.630 kW para 326.601 kW e determinar que a SEM em um prazo de até 90 dias instrua o processo administrativo para, se necessário, regularizar a UTE em termos de regras das regras de comercialização e de seus contratos. Também, essa questão que será formulada uma consulta à procuradoria para que ela se posicionar novamente com relação a esse assunto. Eu esqueci, mas é bom esquecer. Nessa nota técnica do TCU e no parecer do procurador-geral, eles também recomendam ao relator que determine a Anel que faça isso que nós já fizemos. É como se a gente já estivesse antecipando antes de vir a determinação que eles iriam recomendar lá, mesmo a gente admitindo que não tem qualquer ilegalidade. Ok. Próximo item. Item 36, processo 48.04055-1994-79. A alteração do regime de exploração das usinas hidrelétricas Suíça, Alegre, Jucu e Rio Bonito outorgadas à Energest e S.A. Diretor-relator, doutor Divaldo Santana. Esse aqui também é um caso simples, mas que eu optei ou eu respondia não ou eu trazia aqui para a nossa discussão e preferia trazer aqui é que nós na 11ª reunião da diretoria de 2013 já aprovamos a alteração do regime de exploração dessas PCHs. Não é só uma, né? A Suíça. Só que a empresa verificou e a SCG entende que ela tem razão que nós não colocamos no aditivo dessa mudança do regime de produção que era uma concessão que a empresa em função do artigo de um dispositivo da lei 9427 está aí no voto ou da 8987 ela tem direito a mais uma prorrogação do artigo 4 da 898795 está no item 5 aí da fundamentação pode ser prorrogado por até 20 anos a critério do poder concedente. Isso embora esteja dito na nota técnica e também no voto eu mesmo para o relator a empresa quer que isso conste no aditivo só para ficar mais claro. Então eu achei que era razoável o pleito dela só apenas para incluir no aditivo o que já está previsto nesse artigo 4 da lei 898795 que de fato ela tem direito. Só isso. Entenderam, né? Entendi. Você já considera aí lido o dispositivo, né? Isso. Não, eu em discussão então mas eu só tenho uma dúvida o Edvaldo se à luz da nova legislação sobre a rogação da concessão essa questão ainda continua inalterada. Boa pergunta. Olha, esse processo foi trazido na pauta em 4 de 2013. Pois é, mas agora nós estaríamos fazendo uma retificação, né? Ou seja, se aquela decisão lá não precisar de nenhuma retificação concorda. Uma decisão que antecedeu lá. Bem, não sei também se antecedeu porque a bem da verdade já foi em 2013 que você falou. isso foi agora em 4 de 2013 eu acho que mesmo com a 12, 7, 8, 13 eu acho que continua mantida essa prerrogativa dos mais 20 anos para esse tipo. Eu fiquei em dúvida. Eu vou retirar de pauta de pauta e olho isso com mais calma. É, porque claro que ainda que seja critério de poder concedente, evidente que como é critério de poder concedente, meus critérios são esses que mais ou menos que ele colocou na medida provisória. Mas eu só fiquei aqui em dúvida se o suporte aqui, a sustentação na 8, 9, 8, 7, não precisaria no mínimo talvez... A 12, mudou um monte de coisa exatamente nesse artigo. de coisa nesse ponto, né? É uma coisa assim, eu retiro de pauta e trago novamente na terça-feira que vem. Tá bom. Então, retirado de pauta, o próximo item.